Ontem, ontem à noite, foi o aniversário da minha filha, gente. E eu estava, há quatro anos atrás, vendo o nascimento da minha filha e eu não pude participar porque eu estava no Japão. E ontem eu conversei com os meus companheiros a importância que era pra mim esse título. E tenho certeza que todos entenderam a mensagem e o recado. Porque nós sabemos que a nossa vida não é fácil. E cada um de nós, nós chegamos aqui hoje, a final do campeonato e somos campeões. Por quê? Nós somos o quê? Campeão! Nós somos o quê? Campeão! Nós saímos e deixamos a nossa família. Por quê? Pra ser campeão! Pra quê? Pra ser campeão! Gente, cada um de vocês, Rio de Janeiro, pessoas que moram em Belo Horizonte, em BH, pessoas que moram em outros estados, e está aqui representando o CRB no estado de Alagoas, pessoas da Bahia, que vieram de longe. Pra quem? Pra ser campeão! Pra quem? Pra ser campeão! Valeu a pena? Valeu! Valeu! Então, vamos orar e agradecer, porque, gente, vocês merecem, é pra vocês que lavou família, lavou tudo, pra todos. Então, vamos agradecer, vamos orar, vamos lá! Pai novos que está no céu, em casa seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso caderno e caramba, dentro da nossa nação, assim como o nosso redor, dentro da nossa nação, assim como o nosso redor, dentro da nossa nação. Não deixem essa recitação, é animado de nós. Obrigado, meu Deus, que vocês gostam do jogo, porque eu gostei de não assistir nessa hora, agradeço o nome, caramba, que vocês gostam do lugar, de todo mal, são desfecho, 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 todo o tempo, pai. Muito obrigado, pai, e nós te agradecemos! É campeão! Aí, Marcelo, abraço para o CRB com o outro? Boa cheia!